e boa tarde você que me acompanha o canal vocês estão bom pessoal a nós aqui de novo ó tabuleiro aí a direita rio pomba e o bar então você lembra do vídeo esses dias atrás fizemos o juiz de fora até aqui faltou esse trechinho daqui até lá em rio pomba é um trechinho curto vou aproveitar para trazer aqui no canal né pois é tabuleiro conhecendo esse trecho aqui eu não falei com vocês que eu ia passar aqui uma outra vez mais recente possível eu gostei da estrada melhor achei bem mais viável do que a 267 lá vocês lembram do vídeo de tabuleiro que assistiu aqui se você não assistiu olha aqui no canal você vai ver o vídeo de juiz de fora até aqui tá em tabuleiro aí aqui eu parei quando chegou em ali rio pomba continuei mais um trechinho então esse trecho que ficou sem trazer para vocês ok então aproveitando isso não trazer esse trechinho aqui tabuleiro até rio rio pomba beleza tranquilo pois é pessoal sexta-feira pessoal sexta-feira 3 de novembro 2023 a nós por cá de novo onde nós vamos pois é nós vamos lá em miraí lá na fortuce fazer a coleta lá da dos litros vazios soprados né e mexe com suco água refrigerante usa muito esses vasilhame né então nós também usamos e é um vira e mexe vou tá indo lá em miraí tá tive outras vezes que eu fui por leopoldina mais ali picas é guarará maripá de minas agiritas aí na linha da descena ali na linha da 267 né passa a entrada de mar de espanha então os amigos lá de mar de espanha a luís abraço para vocês viu devido alto índice de buracos na 267 que liga aí de fora leopoldina liga 040 até lá na 116 e enquanto que não melhorar lá eu vou tá passando por aqui tá alto índice de buracos beleza então pessoal então vamos lá na naquela parte bacana aí que eu gosto de trazer aqui para vocês aqui beleza é a parte de interação né conversar aqui com vocês ao lava jato um poço combustível tem uma revenda da sua pesquisa e pai que tem um restaurante que bacana hein eu gosto muito dessa área verde sim tá vendo esse vídeo aí ó nossa muito favorável tá eu gosto muito assim que eu se você não sabe você que tá vendo aí o canal eu já comentei aqui para os amigos aí talvez você não sabe eu sou do interior eu sou natural do interior resumindo resumindo não linguagem a nossa da roça pronto falei muito orgulho tá meu pai mora na roça até hoje então quando eu vejo assim essa área rural assim cara pensa uma pescada boa ah meu bem que saiu do sobrinho de espera feliz aí você gosta da pescada né Luís Cláudio esposa de um vacio ali para o anã Mato Grosso gosta da pescada eles pesca ainda manda foto dos peixes peixes ainda pessoal meu Deus chama para comer o que é com peixe frito abraço para vocês viu pois é eu sou do interior então dá saudade né olha coisa boa é o interior sei lá do interior ar curo aquele aquele alimento colhido lá na roça gente não tinha mandio a abóbora né o nome rapaz o agro agro é é fundamental ainda as nossas vidas aí né beleza então essa rede que peraí temos parceiro aqui atrás aqui vai embora meu filho farei aqui para mim vai Demora, acelerar Demora mais a chegar com a uva Amo ou não capa aí É isso aí Tranquilinho com vocês, é? Então, pessoal Deixa eu ver aqui Nós vamos até ali em Rio Pomba De Rio Pomba ali eu fiz há pouco tempo Acho que não tem nem 20 dias Mas esse trecho aqui eu não fiz Amigo Marcelo da MBN Titas Abraço pra você, viu? Valeu, valeu, e esse aqui é os Freitas Sempre ligadinho aqui no canal É, aqui é o Freitas Do Rio de Janeiro A Dilson, minha amiga Dilson Nova Iguaçu Abraço, viu? Obrigadão aí Pela mensagem Eucalipto, eucalipto de cheiro Esse eucalipto aí, ó É o eucalipto de cheiro Você pega Eu lembro que o final da vovó fazia Pegava a flor dele aí Seca Colocava no álcool Aí era aroma pra dentro de casa Cantinho da roça Chegou Pode apiar Que é bom É isso mesmo que eu vi ali? Pode apiar Ó, é cavalo Pode apiar que é bom Entendi, não? Pode apiar Esse é o linguajar dos tropeiros, né? Então, pessoal É... Sexta-feira, tá? Sextou É... Marca a data aí Hoje é dia 3 de novembro de 2023 Agora é 16 horas e 17 minutos Porque eu vou postar esse vídeo bem lá pra frente Tem vários vídeos na filhinha aí das minhas viagens Então, bem lá pra frente, tá? Tem vídeo ainda de domingo ainda Agarrado aí pra sair do canal Mas o importante é que vai sair, né? Se Deus assim permitir Belezinha? Ponte sobre o Rio Formoso E tem mais Cadê? Eu deixei minhas anotações aqui Eu gosto de trazer vocês aqui Eu não tô conseguindo achar minhas anotações Aí não dá certo, né? Ó, limite do município, Tabuleiro, Rio Pomba Saindo aqui de Tabuleiro Entrando agora no município de Rio Pomba Meu amigo... Meu amigo Everaldo Cardoso Alto Requitibá Aqui no estado de Minas Gerais Só que é bem lá próximo do Espírito Santo, né? É... Mas é, depois... Depois, a noite que eu carregar ali em Miraí Vou passar em Miraí Vou trazer o registro ali da cidade À noite Você que não conhece Vou trazer à noite Não vai dar pra ver muita coisa Mas tá bom E você que o conhece Vou lá Vem Miraí À noite, né? Rio Pomba 5km Depois Eu vou passar em Muriaé E, posteriormente, Itaperuna Beleza? É... À noite também, né? Eu... Assim, Deus permitir Eu quero amanhecer Amanhecer lá em Linhares É um trajeto de 11 horas e meia 12 horas de viagem Possivelmente eu saio Às 8 horas da noite ali De Miraí Na noite tem essa vantagem Que o trânsito é pão, né? Vê aí Eu paro pra tomar o café na madrugada E eu tiro o Kodak 2 horas da manhã 3 horas da manhã 4 horas da manhã Eu cheguei, pessoal De viagem essa semana Tava no Rio Na terça-feira, né? Cadê? Vai, meu filho Acelera esse bruto aí Bora Acelera, monso Bora Daqui a pouco Pinto o carro lá E depois Ninguém vai Aí eu cheguei em casa 4 horas da manhã 4 horas da manhã Eu vou dormir Eu vou dormir Eu dormi Era 8 Quase 9 horas da manhã Aí eu fui ver a ligação Um monte de mensagem Na empresa lá E resolvi isso Resolvi aquilo Me socorre aqui Me socorre ali Falei, meu Deus Aí eu fui conversando ali Respondendo aqui Respondendo e-mail ali Quando eu pensei Que na hora do almoço Eu falei Aí não tem como Aí eu almocei Fui ver o Globo Esporte Que pode ver, né? Alguma coisa de esporte, né? Aí Pronto Deu a hora de eu buscar o carro Eu não acabei não dormindo Mas enfim As tarefas do dia a dia, né? Beleza? Eu tô contando um pouquinho Da minha Na minha rotina Ok? Pois é Então chegando aqui Em Rio Pomba É Rio Pomba Minas Gerais É Pô Ah, rapaz Tem o meu amigo Que é o Júlio Messi De Visconde do Rio Branco É logo lá pra frente, né? Pois é Ô, amigo Júlio Messi Você que é daqui da região Vai, Fih Então acelera Vai embora Contínuo aí Tem que acelerar logo esse negócio É O que que acontece? É É mais fácil Se eu passar pro Rio Pomba E depois Voltar pra Mirai Se Se falar que é viável Eu vou fazer uma experiência Qualquer dia desse Porque aqui eu desço Aqui É Sai lá em Cataguases, né? Mas ali Eu não passo Antes de Tocantins Eu viro A direita, né? Então Eu quero conhecer o Barça A região Rio, né? Conheço, né? Pois é, pessoal Aqui é Rio Pomba Rio Pomba Beleza? Rio Pomba Aqui Minas Gerais Tá? Então Esse trecho aí Lá de Juiz de Fora Vindo até Tabuleiro Emenda com esse aqui Depois eu lembro Que eu peguei dali de trás Eu filmando E fui até mais pra frente Um pouquinho aí Nesse trecho aqui De Rio Pomba Tá? Vocês podem Conferir aí Né? Então É bom estar sempre atualizando, né? Rio Pomba No vídeo passado aí Eu batei a curiosidade Eu vi até o que Porque o nome do Rio Pomba Né? Surgiu o nome aí A origem do nome da cidade Então vai ser um vídeo curto aí Mas pra fazer essa emenda aqui Tabuleiro até Rio Pomba É bem próximo aqui Quando tem festa no município aqui Entre uma cidade e outra aí Da Rio Pomba Além, né? Porque é bem Bem perto mesmo Meu amigo Marcos Renê Marcos Renê e família Abraço pra vocês, viu? Sempre ligadinho aqui no canal John Marcos É John Marcos é lá de Macaé Nossa, senhor Angiolino Boa tarde pra você, viu? Senhor Angiolino Senado do Rio de Janeiro Ô, senhor Angiolino Boa tarde A nós por cá de novo Quebra-mola aqui também é mato, né? Aqui é tranquilidade pura aqui Meu amigo Paulo Campo Grande, Mato Grosso do Sul Passa 5 da estação Passa 5 da estação Tem passa 3, passa 4 Passa 5 da estação Essa rotatória aqui é meio complicada, né? É pra virar o que? Carrinho de mão? Rapaz, é meio complicado Aquela rotatóriazinha ali Vocês botam um canteiro ali Fica complicado você virar ali de caminhão Tem de carro pequeno Fica difícil Supermercado aí, pessoal Tá bombando o supermercado, ó Rapaz, o que tem de carro aí no supermercado aí A grandeza É o Bahama Mix Aqui em Rio Pomba Você que é de Rio Pomba e estiver vendo esse vídeo aqui Como se diz Dá um salve aí Dá um salve aí Mais uma vez, tô passando aqui Meu amigo Alberto Alberto Costa Tá, de Campos 12 Goitacasa, Rio de Janeiro Sempre acompanhando aqui o canal Valeu, valeu Braço pra ti, viu? Mercadão das telhas Aí o centro da cidade é a esquerda, né? Pumbá, Piraúba É, então seguindo aí pra Pumbá e Piraúba Meu amigo Everaldo É, pra esquecer do amigo Everaldo, não Mandando as mensagens aqui pra mim Everaldo de Nova Iguaçu, né? Quilhão de 32 É Eu não esqueço dos amigos, não Não esqueço Graças a Deus aí Gosto muito de responder os comentários Pessoal, o do canal aí Calma aí Que eu tô vendo aos poucos, tá? Tô chegando lá De 3 mil e pouco Eu tô na 2 mil e pouco Mas eu dou conta Eu trabalho muito ultimamente, pessoal Mas graças a Deus Tá dando certo Jesus Maia, Mossoró Rio Grande do Norte Abraço pra ti, viu? Meu amigo Creicinho Ah, pra esquecer do nome Creicinho Lá de Tabaninha Sergipe Não, em família Sempre acompanhando aqui o canal Manda vídeo aí Acompanhando aqui o canal Beleza? Então Acabamos de passar aqui A Rio Omba Meu amigo Igor Siqueira Vila Velha Como é que tá, irmão? Você tá bom? Hã? Fala pra mim Amigo Igor Siqueira Há tempo que eu não falo com ele, rapaz Ô, meu Deus do céu Pera aí Ô, meu amigo Igor Siqueira Como é que tá, rapaz? Beleza? Eu tô fazendo um vídeo aqui De Tabuleiro até Rio Pomba Aqui em Minas Gerais Lembrando dos amigos aí Lembrei de você E tô mandando um áudio aí Num vídeo aqui Se você ver esse Ver esse áudio aí Vai ser no vídeo De Tabuleiro até Rio Pomba Tá? Abraço pra você Você tá bom? Valeu, irmão É, não esqueço de vocês não Um amigo aqui Conversava bastante comigo Meu amigo Lindomar Ferreira Também Tabatamba aí Abraço pra você, viu? Lindomar Ferreira Quanta gente boa, né? Acompanha o canal, né? Ô, rapaz Que bom, hein? Que maravilha Ó, do Valino Ramos Manda mensagem aí diariamente Pabllo Silva Ô, rapaz Marcão de Lorena Eita Que maravilha Todos vocês aí, tá? Carlos de Curitiba Então, amigo Cleicinho Lá de Tabanianinha É jogador de futebol Rapaz Eu também não parei não Ô, amigo Cleicinho Eu também Sábado ou domingo Estive em casa Eu vou lá dar uma esticada no meio Mas só exercício, tá? Só exercício Jogou 10 minutinhos E sentou, né? Ha, ha, ha A idade chega pra todo mundo, né? Mas não pode parar, né? Tem que fazer exercício, né? Beleza? Meu amigo Ademir Ademir Nascimento É Lá de São Gonçalo Rapaz que trabalha aí Com os cuidados da Ecoponte Ponte Rio Niterói Ô, irmão Com Deus aí Obrigado aí Por acompanhar aqui O canal Valeu Grato a vocês aí, tá, pessoal? É Eu fico aqui, ó Só Só na Tukaia Eu sei que vocês vão Acompanhar o vídeo aqui Então Não tem como Não trazer vídeo aqui Ultimamente Vocês repararam Eu tô conseguindo trazer vídeo Todo dia Ha, ha Que bom, né? Orlando Ribeiro Sabela Armino Ribeiro Duca de Caxias Vamos que vamos aqui Aqui, deixa eu ver aqui Diego Santos Ah, meu amigo Diego Santos Ô, meu amigo Diego Santos Cê tá bom? Lá de Praia de Mauá Magé Ô, irmão Forte abraço pra vocês aí, viu? Você aí, família, tá? Ainda tentando passar aqui Rio Pomba, tá? É Rio Pomba, né? É pequenão É grande, tá? Pode ver Comecei a passar aqui Olha, eu tô passando por fora da cidade Aí daqui a minha esquerda Dá pra me ver, ó Dá pra me ver as dimensões aí Da cidade de Rio Pomba Nunca entrei lá dentro não Mas por aqui dá pra ter uma dimensão aí Meu amigo Amorim É, lá de Itabuna, Bahia Boa tarde Tudo bem? Tranquilinho? Tudo na paz? Deixa eu ver aqui Meu amigo Donato Rapaz, quanto tempo, hein? Donato É Ô, Donato Beleza? Boa tarde Tranquilinho? Pois é, pessoal Vou finalizar aqui Que eu acabei de passar Rio Pomba aqui, né? Então, finalizar aqui o negócio Tá bom? É Vai fazer essa emenda aqui Que faltou no vídeo passado Tá aqui mais um registro aí Bate papo a escondraída Aí Você caiu aqui no canal novo É isso aí O canal aqui Eu passando, fazendo um vídeo Conversando com vocês Tentando atualizar Mas Talvez se demorar esse vídeo Faça esse vídeo aqui de novo Pra atualizar, né? Pra não ficar velho E por aí vai Precisa ver como é que tá Vindo Final de ano tem Tem pessoas aí pegando férias Tem gente aí viajando Enfim Então Aí pra ficar Bem mais atualizado aí Nos trechos aqui Tá bom, pessoal? Muito obrigado por acompanhar até aqui Se gostou Deixa o joinha aí Na inscrito Se inscreve aí Pra dar essa força Tranquilo Se o vídeo foi útil ainda, tá bom? Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui